A rua 15 de novembro, aqui no centro de São Paulo, já foi uma das ruas mais importantes do Brasil. Esse prédio aqui atrás de mim é o prédio da B3. É o nome da nova Bolsa de São Paulo e Bolsa tem tudo a ver com investimento. Então eu quero te perguntar, o que é um investimento pra você? Você sabe o que é um investimento? Depende. Um investimento é você pegar dinheiro, investir em uma coisa boa e ter retorno, né? Qualidade de vida? Pergunta difícil, hoje em dia essa pergunta é difícil. Você tem uma meta ou uma ideia e você almeja fazer essa ideia ou esse investimento, esse valor crescer. Que investimento? Vou fazer o papel de jornalista. Então, cara, pois é. Você tá me entrevistando um jornalista. Que investimento pra você? Cara, um colchão gostoso pra você dormir. Um ar-condicionado no quarto. Legal. Uma TV de 56 polegadas. É o investimento. O investimento começa por você não gastar mais do que você ganha, né? Quase ninguém sabe que aplicar o seu dinheiro num banco, numa corretora ou em outra empresa de investimento é sim um tipo de investimento. Esse vídeo vai te explicar então como funciona essa história de aplicar dinheiro e receber um valor maior depois de um tempo. E depois desse vídeo, você também vai querer investir e ganhar mais dinheiro. Depois de conversar na rua com as pessoas, então, e perguntar pras pessoas o que que é o investimento, por que que é importante investir na opinião dessas pessoas, como elas investem, eu entrei aqui na B3 e encontrei uma pessoa super especial, o professor Arthur Moraes, da B3 Educação. Então, prazer, professor. Prazer é meu. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Como eu mencionei, a gente tava na rua conversando com as pessoas aqui no centro de São Paulo, entendendo como elas investem e o que elas acham que é o investimento. Mas aí trazendo um pouquinho pro nosso mundo, pro mundo dos investimentos, o que que você pode falar um pouco sobre o que que é o investimento? O mercado financeiro, ele é muito menos complicado do que parece. Essas pessoas que você ouviu na rua, todas elas deram uma resposta correta. Intuitivamente elas entendem o que é investir. Investir é todo o empenho que alguém faz em busca de um ganho, de uma melhoria. Então eu invisto no relacionamento quando eu sou mais tolerante com a minha companheira, eu invisto na minha carreira quando eu decido fazer uma pós-graduação, um time investe contra o outro quando resolve ir pro ataque. E no mercado financeiro eu invisto os meus recursos, o meu dinheiro, em troca de um lucro, de um ganho financeiro ou de um ganho patrimonial. Isso é investimento financeiro. Dispor do meu dinheiro hoje pra receber um pouco mais no futuro. Algumas dessas pessoas na rua que a gente conversou, acham muito doida essa história de eu tenho um montante hoje e no futuro eu vou receber algo maior do que isso. Elas não entendem muito como isso funciona. Mas achei muito interessante essa sua definição porque qualquer disposição de um valor com expectativa, com o interesse de receber algo maior, um valor maior no futuro, é o investimento então. Isso. E no mercado financeiro a gente faz aplicações financeiras. Sim. Na minha carreira eu resolvo se eu vou investir na pós-graduação do tema A ou do tema B. Eu sei que eu estou num cenário de incerteza, eu sei que eu posso escolher um curso que não é o mais adequado, ou que a minha carreira pode mudar. Eu assumo algum risco porque eu quero uma melhoria. No mercado financeiro a mesma coisa. Eu pego o dinheiro que eu juntei e eu faço uma aplicação financeira desde a menos arriscada até a mais arriscada, de acordo com o meu perfil, porque eu quero que esse dinheiro valorize, eu quero que esse patrimônio se multiplique. É apenas isso. Você mencionou um conceito super importante que é o de risco. Então você falou, eu corro um risco pra receber um valor maior no futuro. Uma pergunta, comprar uma joia, comprar um imóvel, que apareceu muito nessas conversas na rua, isso é um investimento? Pode ser também um investimento e nem por isso ele está isento de risco. Todo investimento implica em algum risco. Eu invisto porque eu quero dar um passo à frente. Sim. Tudo na vida tem risco e a gente sabe lidar com risco. Com dinheiro é a mesma coisa. Por que alguém deveria se preocupar em aplicar o seu dinheiro? A gente precisa investir pra progredir. Quem não investe não sai do lugar. Voltando àqueles exemplos, se eu não investir na minha carreira, eu não vou conseguir uma promoção. A mesma coisa nas finanças. Eu deixei de gastar hoje, eu poupei, agora eu vou aplicar pra multiplicar aquilo que eu poupei. É pra isso que é importante, pra progredir patrimonialmente. Qualquer pessoa pode fazer investimento? Ou existe aquela percepção do brasileiro de que somente pessoas com muito dinheiro, milionários, conseguem aplicar o seu dinheiro hoje? Qualquer pessoa pode investir, não tenha dúvida. O Tesouro Direto é uma prova disso. Com 30 reais alguém pode começar a investir. Tem esse grande mito de preciso ter muito dinheiro, preciso ser rico, preciso ter milhões de reais pra investir. Não, pelo contrário. Eu vou ficar rico quando eu começar a investir. E pensando um pouco em investimento financeiro. Então, quem quer começar a aplicar o dinheiro num banco, numa corretora. Quem vai falar um pouco sobre esse começo? Então, primeiro, procurar os conteúdos da B3. Sem dúvida. Procurar os conteúdos do Yub. Entrar no Yub, a gente vai deixar um link na descrição. Pra começar a buscar os investimentos e encontrar o que tem no mercado. Mas aí, encontrei. Qual que é o próximo passo? Vai depender então de qual investimento. Eu falei agora sobre o Tesouro Direto. A rigor, com 30 reais eu consigo começar a investir. E o legal do Tesouro Direto é que eu preciso fazer algum esforço. Eu preciso sair do banco. Eu preciso procurar uma corretora. Ainda que seja a corretora do meu banco. E aí, eu começo a acessar o mundo B3. Certo? Apesar de eu também ter opções dentro do banco, como os CDBs, as LCIs, LCAs, que também são liquidadas aqui na B3. Na corretora, eu posso ter acesso a outros produtos iguais, mas de outros bancos emissores. Então, o bacana é dar esse passo, chegar no mercado de capitais, abrir conta numa corretora e começar a ver quais são os investimentos que se adequam ao seu perfil. E aí, começando, eu aprendo na prática e esse processo de educação, ele só começa, ele nunca termina. Sim, sim, com certeza. Eu preciso me empenhar. Eu preciso abrir conta numa corretora, eu preciso aprender um pouquinho e eu preciso começar. Na hora que começa, não para mais. Professor Arthur, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma grande oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Então, você entendeu agora o que é um investimento, por que é importante investir e que dá sim para ganhar dinheiro fazendo uma aplicação. Eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você conhece para todo mundo também entender o que é um investimento. E segundo lugar, eu quero pedir para você entrar no Yub, acessar o site ou baixar o aplicativo. A gente vai colocar o link aqui embaixo, para você também poder encontrar investimentos e aplicar melhor o seu dinheiro. Obrigado e até a próxima. Obrigado.